Música Hello meus caras e queridas, e aí tudo bom? Passando rapidinho aqui no vídeo de hoje pra dizer que essa live que vocês vão assistir aconteceu na nossa página do Facebook Então se você não curtiu ainda lá no Face, entra aí facebook.com.br vibe rosariana E nós gostamos tanto de fazer live que se vocês quiserem A gente vai fazer live uma vez por semana lá Então eu gostaria de saber de vocês O que vocês acham? A gente faz live ou não faz live? Vai aqui embaixo nos comentários e comenta Quero live ou então não quero live? É isso, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje Valeu, tamo junto e é nóis E aí, galerinha do barulho que apronta diversas confusões Como é que vocês estão? Primeira live que estamos fazendo aqui no Facebook Live aparentemente com uma boa qualidade, né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então gente, hoje uma live exatamente do nada, né? Pra falar com vocês Eu avisei no grupo da Vibe no Facebook que tinha que fazer uma live hoje Tá bom? Estamos aqui hoje pra contar novidades Meu povo, minha pova Sim, Vibe Rosariana Tá com centenas de novidades Centenas de coisas boas pra contar pra vocês Eu já vou contar Novidades Hoje ninguém me prende Eu não sou baú Pra ficar guardando as coisas Então eu vou falar Dereck Ramon e o novo single Dereck Eu dou 95% de certeza que sai essa semana Não sei É meu feeling da parada, entendeu? Lilian, boa noite querido Tony Boa noite Querida Lilian Tudo bom? Trouxe hoje Novidades Vocês que cobram tanto Ah, Vibe, não tem uma novidade Que você quer, você quer ir lá Hoje trazem novidades pra vocês Que vocês tentam pedir pra gente Uma novidade muito bacana Que eu vou revelar daqui a pouco Deixar todo mundo entrar aí Mas O time de vocês ganhou hoje E aí? O Marlon, o meu ganhou Até do jogo do Vasco agora, cara Eu não quero nem olhar, bicho Sinceramente eu não quero nem olhar O jogo do Vasco Além do Vasco ser rebaixado pela Três Terceira vez em dez anos Tem convície de famiguista Falando essas piadinhas Lilian, o Vasco é que nem golfinho Só sobe pra fazer graça e depois afunda Se falar também que não farpar o meu time Mentiu E vocês têm gostado dos vídeos Dos vídeos do canal Vocês estão gostando da qualidade Do que a gente tem feito Não Se vocês tiverem alguma sugestão Também vocês podem dar a sua sugestão pra gente Juliano, isso tudo falta mais da zoação Não é um excesso Você quer que a gente zoe os caras, né? Você quer que a gente acabe com o Rosa de Saron Tira o fone e dança Depois eu tenho que ouvir a parte da música Eu só não consigo Vamos ver? Salve pra cá Me note Me dê uma chance Que eu já não sei Por Deus não sei Quantas vezes eu tentei Também não dá, né? Também não dá, né? Vocês querem, pelo amor de Deus Então, o seguinte Queridos e queridas Eu anuncio agora Às oito horas e três minutos O seguinte Voa lá, senhoras e senhores Pronto Nós criamos Criamos Ótimo Nós criamos Um Apoia-se, senhoras e senhores Aí você que tá em casa Me pergunta Tony O que que isso significa? Pois bem, gente Apoia-se É um lugar Onde você pode Ajudar a gente Aí Tem O nosso release Com Nosso story E tudo mais Tem que dar uma melhoradinha Nesse release Mas a gente vai melhorar Não temos uma meta atual ainda Apesar de que Nós temos um objetivo De criar a nossa loja Onde a gente vai poder vender Camisas Canecas Enfim Uma infinidade de coisas Pra vocês na nossa loja Então aguardem E aqui tem, ó Recompensas Lembrando que você pode doar Acima de dois reais Ou O valor que você quiser Mas O valor de dois reais, cara Dois reais Aquele Dois reais que você usa Pra comprar Aquele copinho de Duzentos e cinquenta ml De açaí Se você decidir tomar Um dia Você vai poder ajudar a gente Então você pode doar aqui Com dois reais Você pode doar Com cinco reais Só que Aí você fala Tony Eu vou doar Cinco pila pra vocês E o que que eu vou ganhar Com essa parada aí Tem aqui, ó Você ganha acesso Ao grupo exclusivo No Whatsapp Para Para patrocinadores Com a presença Dos ADMs Quer dizer Eu, Felipe e Carol Aí tem aqui Dez reais Quem tiver mais condição De doar e dar desconto Pode doar Aí tá lá Acesso ao grupo exclusivo Mais nome mensalmente Na nossa lista De patrocinadores Nas redes sociais Quer dizer A gente todo mês Todo início de mês A gente vai criar uma arte Com o nome de todos Os patrocinadores E vai jogar Nas nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram É... A ala de comunidade No YouTube também A gente vai colocar lá Se você falar assim Pô Eu... Eu... Eu quero ajudar esses caras Trabalho aí Numa multinacional Então você pode doar aqui Com vinte reais Aí você vai ter de recompensa Todas as recompensas anteriores Mais o direito de participar De sorteios exclusivos De camisetas personalizadas Copos Cadernos Canecas Box autografados Bicho A gente tá planejando Para fazer para os ganhadores Um boxe Com muita coisa inclusa E tipo Você pode se perguntar assim Tony Vai ser Uma camisa do rosa normal Uma camisa que eles vendem em shows Não A gente vai produzir As nossas próprias camisas Então pode ser um mês Que vai vir uma camisa Da própria vibe Pode ser que Outro mês Vem uma camisa especial É... Com um trecho de Máquina do tempo E a gente vai produzir Todas as artes Todas Então Você vai ter a chance De ter uma camisa Única 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 E se você quiser assim Doar muito E participar muito E acreditar muito na vibe Cara Você vai ter Você tem a opção de doar Trinta reais Aí você vai ter Todas as recompensas anteriores E ainda vai ter a chance De ganhar um salve Nos finais do vídeo O importante Mencionar É que o seguinte Cara Dois reais Dois reais Você já vai estar Ajudando a gente Muito Com dois reais E é isso gente É isso Está lançado O nosso Apoie-se Você pode ser um Apoiador da vibe Eu não vou dizer Que você é um patrocinador Eu acho que é uma coisa Muito assim A palavra não encaixa Sabe Eu acho que a palavra Apoiador É muito bacana Então Quem puder Apoiar aí O nosso 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 projeto A gente vai ficar Muito feliz De verdade A gente vai amar Então quem se sentir Assim Tipo Cara Eu quero ajudar A vibe De coração Só entrar aí No apoia-se De verdade Todo mundo Que apoiar a gente A gente vai dar O máximo O máximo Para fazer Entendeu A parada Acontecer Eu quero contar Muito com a ajuda De vocês Nossa ambição Sinceramente É trazer mais Conteúdo Bom Mais conteúdo Bom Para esse mundo Rosariano Trazer entrevistas Com outros cantores Católicos Fazer mais entrevistas Com o Rosa de Saron Fazer matérias Exclusivas Já que a televisão Não abre As portas Para o Rosa A gente quer abrir O YouTube Para o Rosa A gente não quer Que vocês conheçam Só o Rosa de Saron Como banda Que faz show Fala de Deus Etc Quer que vocês conheçam Mas pessoalmente Cada um Integrante do Rosa Então tem tudo Para ser um projeto Muito bacana A gente quer contar Com a participação De vocês Nisso De verdade De verdade mesmo Então gente Obrigadão aí Está lançado A nossa Apoia-se Pode apostar Anota aí Vai Rosariana Vai dar Muita alegria Mais do que O Davi Luiz Deu para o povo Brasileiro No set Fechou Valeu E tchau Porque Curtiu foi Eu estou indo Tchau Adios É isso Valeu Tchau Tchau Tchau